Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, graças a Deus, mais um dia de vida que Deus nos concede E hoje, nessa data, quero eu deixar aqui uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem para a vida de todos os pais Quer dizer para você que é pai, feliz dia dos pais para vocês Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus E quero ler um versículo que se encontra em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, que nos diz Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá Neste dia especial, onde não é só hoje, mas todos os dias são o dia dos pais Eu quero dizer para você que você é bem-aventurado por ser um pai que ama o teu filho e é amado pelo filho E que o pai Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, possa te conceder muitos e muitos anos de vida e paz na presença do Senhor Que as bênçãos de Deus, aleluia, continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um que esteja aí ouvindo Que vai estar ouvindo, no nome de Jesus E a nós filhos, a vocês filhos, continuem obedecendo ao pai Para que os seus dias se prolonguem aqui na terra, no nome de Jesus, para a glória de Deus Porque esta palavra é fiel e verdadeira E eu estarei orando pela vida de cada pai, no nome de Jesus, para que as bênçãos de Deus continuem sobre as vossas vidas Senhor Deus, amado pai, ó Deus de maravilha, ó Deus Criador Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me dá, ó Deus, de poder orar por cada pai Ó Deus, vai alegrando cada família, vai alegrando o Senhor cada lar E aos pais, ó Deus, continua dando a eles vida, saúde, força, condições para criar Condições para alimentar, Senhor, cada um da tua família No nome de Jesus, que as tuas bênçãos sejam derramadas agora Para a glória de Deus, Senhor, abençoe cada lar Abençoe cada pai, no nome de Jesus Que Deus te abençoe, você que é pai Está aí nos assistindo, tem acesso ao nosso canal Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Saiba de uma coisa, o teu dia são todos os dias Na presença de Deus, amém E a paz do Senhor Ative o sininho, se inscreva, inscreva a sua família Nos abençoe e seja abençoado No nome de Jesus Glória a Deus e a paz do Senhor Para sempre, amém